O Xbox Game Pass é sem dúvida o serviço mais popular da Microsoft e a menina dos olhos da empresa. Mas você sabe a história do Game Pass? E qual a sua relação com a Blockbuster? Como foi todo o processo de criação desse serviço? Então, o vídeo de hoje é sobre a história do Xbox Game Pass. E tem muita coisa pra falar, então vamos começar logo. Então, bora! A história do Game Pass não surge na Microsoft, e sim na Blockbuster. Isso mesmo, a Blockbuster, a locadora de filmes e games famosa no mundo inteiro nos anos 90 e 2000, que teve filiais até no Brasil. A relação da Blockbuster com games é bem peculiar. Nos anos 90, ela tinha um contrato com a Nintendo pra lançar jogos exclusivos nas suas lojas. Geralmente, eram jogos japoneses que dificilmente seriam lançados no ocidente. Que eram somente para serem alugados a princípio. E você vai entender esse a princípio logo mais. Os exemplos mais famosos são Final Fight Guy, uma versão do Beating Up que dá pra jogar com o Guy, e o famoso Hagane. Um jogo que, inclusive, se tornou cobiçado por esse motivo. Mas tiveram outros jogos, como Indiana Jones and the Infernal Machine, pro Nintendo 64. E até games que não eram da Nintendo. Como versões mais difíceis do Rei Leão, e também do Sonic Adventure, e pro Dreamcast. Essa é uma versão exclusiva e bem difícil de se achar. Todos esses e outros jogos vinham com caixas e manuais próprios. Mas não vou falar muito, senão eu não saio desse assunto. O negócio de games deu tão certo na Blockbuster, que a locadora decidiu ampliar os seus negócios. Com campeonatos de videogames. Que ficaram extremamente famosos nos Estados Unidos. Exatamente pela popularidade da marca. Comerciais de games rivalizavam com os filmes. Que eram o seu principal negócio. Você se lembra que eu mencionei que a Blockbuster só alugava? Pois bem, já estava havendo alguns jogos que ficavam encalhados. Principalmente os mais antigos. A maioria queria saber dos lançamentos. Por isso, a Blockbuster decidiu comercializar esse excedente. O que deu muito certo. E posteriormente, começaram a vender até mesmo jogos novos. Com o slogan, rent or buy. Ou alugue ou combo. No final dos anos 90 e início dos anos 2000. A Blockbuster teve uma grande reformulação. Colocando até mesmo um sufixo. The new Blockbuster. E passou a oferecer novos serviços. Como alugar filmes pelo correio. E funcionava mais ou menos assim. A pessoa ia no site da Blockbuster, fazia um cadastro e pagava uma mensalidade. Escolhia o filme que era entregue na sua casa. E a devolução poderia ser feita do mesmo modo. Ou devolver na loja, só colocando numa cesta. Ou em um compartimento, mesmo quando a loja estivesse fechada. Sem precisar falar com atendente nenhum. E você deve estar se perguntando. Isso está biruta, né? O vídeo não era sobre o Game Pass? Cadê o raio do Game Pass? Pois bem, eu te contei tudo isso para chegar nesse momento. Esse serviço era através de uma mensalidade. E era possível alugar ilimitadamente quantos filmes você quisesse. Claro, devolvendo o que já tinha alugado. O mesmo serviço se estendeu aos games. E como é que foi chamado? Blockbuster Game Pass. Aí você vai me dizer. Issoi, é apenas um nome que pegaram. Você está ficando doido. Espera, essa informação vai ter confirmação oficial da Microsoft mais pra frente. Espera um pouco. Confia, espera um pouco. Mas vamos continuar. Olha só o que diz esse flyer da época sobre o Blockbuster Game Pass. Você pode jogar tudo. Por 14 dólares e 99 no primeiro mês. E 19,99 nos meses seguintes. Agora presta atenção. The Blockbuster Game Pass. Alugue quantos games quiser. Jogue pelo tempo que quiser. Devolva-os quando quiser. Tudo por um preço mensal. Fala a verdade. Se o Game Pass fosse em mídia física, não seria essa a descrição do serviço? Agora vamos sair da Blockbuster e ir pra Microsoft. Sarah Bond, chefe de ecossistema de jogos da Microsoft, deu uma entrevista à IGN explicando que o Game Pass originalmente seria bem diferente. E era tratado dentro da empresa pelo codinome ARX. Seria um aluguel de jogos online, baseado em alguns modelos que algumas empresas já haviam adotado fisicamente. Mas que não deram continuidade. Não citar a Blockbuster, mas descreveu o tal projeto ARX como algo bem semelhante ao Blockbuster Game Pass. Sarah citou que Phil Spencer, CEO da divisão de games da Microsoft, foi amplamente criticado quando anunciou o serviço em uma reunião com a Soft Houses parceiras do Xbox. Os grandes estúdios de games tinham receio que o Game Pass poderia desvalorizar os seus jogos. E somente a Microsoft ganharia com aquilo. Phil Spencer pensava de forma totalmente diferente. Sua visão era clara e como o tempo provou viável. O Game Pass era uma oportunidade de crescimento mútuo. Para a Microsoft expandir a sua base de usuários ativos no Xbox. E para a Soft Houses aumentarem o número de jogadores. Estendendo e muito a vida útil dos jogos. Além de aumentarem o número de jogadores e também de receitas pelas transações online desses jogos. Sem mencionar o dinheiro garantido da Microsoft por esses jogos estarem no seu serviço. Mas o que Phil e a Microsoft fizeram para convencê-los foi uma proposta com um investimento de risco extremamente baixo. Eu vou explicar. Phil Spencer sugeriu colocar apenas jogos mais antigos. Que não geravam mais tanta receita efetivamente. Esses seriam jogos colocados no catálogo, pelo menos no início. Com todo o suporte dos estúdios garantido, o Game Pass foi lançado em fevereiro de 2017. Sem alarde, é verdade. Custando 10 dólares ao mês. E oferecia uma biblioteca de 100 jogos do Xbox One e 360. O lançamento oficial com pompa foi no dia 1º de junho. E nesse dia, vários jogos de peso entraram no catálogo. Como Halo 5 Guardians, Gears of War, Borderlands, Bioshock e muitos outros. O chamado Microsoft Game Pass criou alguns problemas, entre aspas. Jogos que tinham uma base de fãs consolidadas começaram a ter seus servidores invadidos por novos jogadores. Causando um sobrecarregamento de usuários nunca visto. Por causa do Game Pass, a Microsoft criou uma retrocompatibilidade com os jogos das três gerações do Xbox. Claro, para aumentar o catálogo. E isso afetou a concorrente Sony. Pois a empresa japonesa já tinha planejado e até anunciado o fechamento dos servidores de Playstation 3 e PS Vita. E claro, teve que recuar com a decisão da Microsoft. Outra decisão que mudou o serviço e pode-se dizer que fez o Game Pass se tornar ainda mais popular foi quando a Microsoft se comprometeu a lançar todos os seus jogos originais no serviço em 2018. Inclusive os lançamentos. Isso tudo foi anunciado na maior feira de games, a E3 de 2018. Esse realmente foi um duro golpe para a Sony, que nunca colocou jogos de lançamento exclusivos no seu serviço. Também em 2018, anunciaram o primeiro lançamento mundial simultâneo do Game Pass. Sea of Chief. Que não foi um sucesso planejado. Mesmo com todo o esforço da Microsoft. Só que não atingiu os números que a empresa desejava. E olha, está longe de ser um fracasso. Muito pelo contrário. Pois atingiu a marca expressiva de 25 milhões de jogadores online. Nada mal, né? Só que o momento histórico do Game Pass foi em 2021. Quando Halo Infinite e Forza Horizon 5, duas franquias das mais importantes da Microsoft, entram no serviço junto com o lançamento oficial. Para você ter uma ideia, Forza Horizon 5 teve no lançamento mais de 4 milhões e meio de jogadores online. Contando PC, nuvem e console. E o número de jogadores simultâneos era três vezes maior que o jogo antecessor, Forza Horizon 4. Segundo Phil Spencer, tudo isso por causa do Game Pass. Como ele tweetou. Com o sucesso do Game Pass, as concorrentes Sony e Nintendo incorporaram alguns dos conceitos do serviço da Microsoft nos seus próprios serviços online. Dá para dizer que 2018 foi o boom do Game Pass. Pois nesse ano, criaram o Day One Game Pass. Que é uma iniciativa da Microsoft de ter jogos no dia do lançamento na sua plataforma. E para isso, adquiriu vários estúdios de nome. Como a Playground Games, Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Games. E isso tudo só no ano de 2018. E claro, continuou nos anos seguintes. Com Obsidian, Inzile, Double Fine e a gigantes Bethesda. E por último, a histórica Activision Blizzard. Aí, em 2019 para 2020, chega a vez do Game Pass no PC. Levando o serviço para um novo tipo de jogador. E logo em seguida, fez outro lançamento de peso. O Game Pass Ultimate. Uma assinatura que engloba o Xbox Game Pass, o PC Game Pass e o Xbox Live Gold. Em 2020, entra a parceria com a EA Play. E jogos como Mars Effect, Legendary Edition, Star Wars Jedi Fallen Order, It Takes Two. Entram para o catálogo. Além dos famosos jogos de esporte da Soft House. Hoje, o Game Pass está no Cloud Game, nas Smart TVs. Mesmo que de forma limitada, nos portáteis como Steam Deck. E o atual CEO da Microsoft, Satya Nadella. Já disse que o futuro do Xbox é o Game Pass. Seus assinantes hoje, já passam de 25 milhões. E o catálogo de jogos está beirando os 500 títulos. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você usa o Game Pass? O que acha do serviço? É melhor que a PSN Plus? Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.